oi gente oi galera tudo bem bom dia a todos que está aí do outro lado da tela aí é um grande prazer a gente está aqui hoje a gente lembrando que a gente não pode passar a descrição dessa fazenda nem localidade questão de segurança a pessoa que nos autorizou a entrada e pediu isso beleza gente vamos dessa vez mostrar um pouquinho da caseira do caseiro onde morava em outro vídeo vocês viram a casa do administrador que fica logo ali olha aquela ali com um pé de jabuticaba no fundo e tudo mais um pé de cacto lá no fundo lá algo parecido e estamos aí agora aqui gente um negócio que era um trocador é de óleo antigamente olha aqui tem que ter um sapatinho é de crianças aqui ó hoje e a família claro alves está aí está chuviscando hoje o tempo é um tempo maravilhoso um belíssimo pé de jaca e aqui gente tem que reparou mas olha a diversidade de pássaros aqui é muito hora olha a gente a gente tá molecado estão curvidos tudo desquebrado olha quebraram todos os vidros isso é uma lástima as pessoas não tem respeito do patrimônio de vidro das pessoas e acaba sobrando pra nós no caso que faz isso do nosso trabalho a família claro alves jamais faria uma atitude dessa mas alguém veio aqui e teve coragem de quebrar os vidros da residência é verdadeira olha aqui ó gente ó vitro tudo isso é uma lástima porque não é não é uma atitude adequada gente olha é uma porta muito bem feita aqui ó mandado fazer de chapa porta boa que não é para qualquer vagabundo para quebrar e ó só um feito de blocões olha o banheirinho o povo faz questão é de quebrar as coisas tem uma coisa gente eu fico besta com aquilo ali tem uma jaquinha ali dormindo olha aqui o lavatório aqui ó gente o lavatório aqui é de ferro ó esmaltado ó gente olha vocês verem como que era antigo ó olha os pisinhos ó o acabamento ó eu acho super interessante isso daí ó justamente uma belíssima casa poxa vida justamente aqui seria a sala né é a sala belíssimo quarto sala aqui olha o tamanho desse quarto gente aqui dá três e meio por quatro mais ou menos olha bem grande mesmo gente tem um cupim danado ali ó e a criança me chamava Vitor Vitor olha lá papai eu te amo uma pizza de uma moto da Suzuki Olá Vitor tudo bem com você? quem sabe ele nos responde olha gente antigamente eles fazia isso com essas correias aqui ó correia de sofá ó botava um pau atravessado aqui e acabou ó segurança um e dois e três mais um quarto grande gente olha só com a vista maravilhosa gente e lembrando gente esse Vitor aqui ele tá tudo o contrário sentado porque eu acho que acharam melhor ele seria em pé o puxador dele ali ó ou não dava metade né é é bem interessante gente ficava tudo feito de blocão essas bolinhas eram pra pendurar chaves né não 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 era de pregar o negócio da força é é sim é verdade poderia ser é verdade ó tem um aqui é verdade é a verdade mesmo aqui ó olha lá o sinal é dos fios aqui ó é verdade olha lá já arrancaram tudo casa beirando casa beirando justamente né é verdade mesmo é uma fazenda é uma casa bem rústica mesmo é bem rústica mesmo casa do funcionário a única coisa que eu achei estranho não sei se tinha alguma escada em madeira pra eles descerem mas a área é alta é alta gente eu vou descer aqui ó tem que dar um pulinho olha aqui vem aqui segura aqui olha só a altura gente olha só deixa uma deixa um volante de trator gente gente e eu queria fazer um apelo por favor quando vocês entrarem assim um patrimônio alheio não destrua respeitem é um vidro mas esse vidro tem dono tem história por favor não faça isso principalmente a molecada jovens quebra mesmo gente olha que belíssimo pé de chaca né belíssimo pé de chaca né uma sombra um churrasco bom lá aqui aqui seria um terreirão né de café terreirão muito grande com várias repartição uma coisa interessante lê né que nós olha aqui essa pedra aqui o que que essa pedra te lembra essa aventura que vem lá na casarão não é? é casarão do amor olha gente essa pedra aqui era algo era utilizado para alguma coisa que eu não sei tipo moinho d'água moinho de milho para moer milho a prova de água é movida a água aliás olha a outra aqui ó essas pedras eram antigamente era talhada na mão gente olha na mão e na talhadeira olha tem um tanque ali ó tem outra ruína aqui embaixo aqui gente olha lembrando gente que hoje tem um equipamento ali não sabe por que que é cada parte desse terreirão é tinha uma atualidade é um seria os primeiros que chegamos da roça o outro que já estava no segundo grau de secagem na secagem terceiro isso daí e assim uma parte de 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 ensecamento que são vários ferreirões um perto do próximo ao outro verdade gente e aqui teria um sacamento porque já tem um local bem embarcador né bem embarcador para pegar um saco de café lembrando que o nosso café brasileiro até nos dias atuais é se o nome me falha a memória é exportado para fora do país lanterna para nós apagar a lanterna para a europa vai para os EUA 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 e a gente fica com o restonho assim diz a lenda gente olha uma árvore aqui na frente isso aqui tinha um supergulado aqui ó baixinho eu imagino que era de patrão olha aqui gente uma árvore que caiu olha o tamanho dessas árvores gente e tem que falar bem alto aqui porque está ventando também isso aqui seria tipo acho que pitaia né Lene parece pitaia parece pitaia olha a gente não vê nenhuma fruta mais justamente parece pitaia assim olha que árvore do gente muito grande a fazenda deveria ser muito maravilhosa no auge a gente filmamos lá ó se eu não me engano tem lâmpadas lá no poste do terreirão justamente gente olha lá aquele poste lá ó bem antigo está com lâmpada ainda ainda a Lene falou que este terreirão tem várias partes sim divisão quem trabalhou na roça na fazenda sabe o que eu estou falando imagina o que eu estou falando porque cada parte desse terreirão era porque era utilizado para alguma coisa para secar né para amontoar para guardar para ensantar para embarcar e assim por diante e hoje só resta as ruínas seu João parabéns pelo senhor ter cuidado por tantos anos aqui da fazenda que o senhor abençoe muito o senhor que lhe dê muitos anos de vida para você a Dona Maria e aqui gente está terminando mais um vídeo aqui do canal Claro Alves diretamente para vocês aí um forte abraço a todos tchau 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 Parte 3 De uma fazenda aqui da nossa região Beleza gente Vamos conhecer a casa do patrão Está bem detoriada Aqui seria uma salona Olha Olha o tamanho gente Olha aqui Olha